Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, o Alveque Estrela é vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft, o filme E bom pessoal, já saiu um episódio de Minecraft, o filme, hoje aí, saiu meio de meio Então mano, se você perdeu, vai aí no canal, que eu fui, que o episódio tá sensacional, juro Então se você perdeu, vai aí no canal e confere, beleza? Bom galerinha, no episódio passado que eu gravei, de Minecraft, o filme eu gravei no mesmo dia que hoje, né? Hoje é sábado, e eu gravei esse vídeo, o primeiro vídeo de hoje, era 4 e pouco da tarde, mais ou menos E agora são 7 e 16 da noite, galera Então mano, eu fiquei 3 horas aqui no servidor trabalhando, pegando as minhas mineras que eu tinha escondido Pegando as minhas máquinas que eu tinha escondido e tudo mais Que eu sei vai fazer pra vocês, e eu trouxe aqui pra minha base, ó Peguei as minhas Extreme Furns, peguei os meus, ó, olha o tanto de carvão que eu e o Poker pegamos, velho Isso daqui é minério que eu e o Poker pegamos, galera E o Poker estamos se juntando pesado agora pra fazer esse negócio, beleza? Então mano, tamo junto, Pokão Beleza, eu tava fazendo bronze aqui Bom, o que a gente vai fazer hoje, galera? A gente vai começar a nossa produção de nuke Nuke, pra quem não sabe, é aquela bomba que eles utilizaram com o Mose, naquela guerra, né? Que, mano, destruiu a nossa base Então, velho, a gente vai começar essa produção dela, beleza? Bom, vamos lá então, né? A gente já tem aquela primeira parte Cadê as minhas coisas? A gente vai precisar disso daqui Cadê? Isso daqui a gente vai precisar Que o Poker fail vai precisar Mamma mia, mamma mia Deixa eu deixar aqui o meu negócio aqui Beleza Beleza Bom, vamos pegar aqui então os minérios Cadê? Aqui, beleza Vamos precisar disso, vamos precisar disso Vamos precisar disso Pega um pouco de Iron Pega um pouco disso Pega um pouco de Tim E beleza Pega bronze, também a gente vai precisar desse bronze aqui Beleza Bom, primeiramente o que a gente vai fazer? Deixa eu pôr aqui nuke, né? Deixa eu pôr a nuke aqui pra pesquisar Bom, vamos precisar de isso daqui, tá? Vamos fazer um pouquinho então disso É, são nove Dois, dois, três, quatro, três, sete, oito Nove Beleza Fizemos aqui Deixa eu pôr aqui Beleza Fizemos a matina que vai ficar aqui no meio E agora precisamos fazer só Advanced Alloy, né? Bom, vou pôr aqui pra fazer Quantos que eu vou precisar? Ahn Dois Só dois? Um, dois Ahn Um Porque eu já tenho um aqui E o outro é do quê? O outro é do quê? O outro é do quê? O outro é de Tim Um, dois Beleza Beleza Conseguimos aqui Agora você coloca o de Ixi, na verdade eu fiz cagada Um Vou precisar de seis Então um, dois, três, quatro Faz seis Um, dois, três, quatro Faz seis Um, dois, três, quatro Faz seis Beleza Bom, vamos deixar aqui assim É Daí é de Iron De Iron E de Na verdade é ao contrário, velho É ao contrário Aqui E o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? É Iron Iron Bronze Iron Egg Beleza, então Beleza Fizemos quatro Fizemos mais Que a gente precisava Agora vamos compressar ele aqui Enquanto isso, né Enquanto isso Vamos pegando o nosso Dusty Call Que eu deixei aqui fazendo já, né E vamos fazer o seguinte, galerinha A gente já tem Carbon Plate aqui, velho Que eu tinha alguns Ah, já temos Cadê, velho Eu tinha alguns que eu tava fazendo Cadê? Será que eu perdi, velho? Será que eu perdi? Ah, não Tá aqui no meu outro inventário Beleza Deixa eu jogar tudo aqui No meu outro inventário pra cá Beleza Beleza, galerinha Bom Vamos então começar a fazer Essa produção aqui, ó Que a gente precisava de Pulverize Team E precisava também de Dusty Call, né E também de Plate Cooper Plate Cooper Bom, vou fazer vários aqui Já que vou precisar bastante Disso daqui E acabou o machadinho Beleza, então Deixa eu ver como que isso se faz Você vai colocar Aqui, aqui Aqui, assim Aqui, assim E, ó Aqui, ó Assim Beleza Ah, ele ocupa espaço no inventário Então deixa eu deixar aqui dentro Aqui, ó Pul, 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 pul Deixa Eita, cadê as minhas coisas? Eu não peguei as minhas coisas Jamais que elas desapareceram Ah, tá aqui Só pensei, moleque Só pensei, mano Nossa, já entra em choque aqui, velho Beleza Agora a gente só precisa pegar o nosso Advança de alói Que já fez aqui Beleza Agora a gente vem aqui Pega isso daqui Vamos fazer isso daqui do meio agora Que é só colocar Ahn Eu tenho que colocar um negócio de prata de novo lá, né O machadão Cadê minha madeira? Madeira Madeira Aqui Fazer um negocinho de machado de novo Coloca aqui Coloca aqui Beleza Eu vou precisar fazer do que mesmo? O machadinho? Eu vou precisar fazer Na verdade Vou precisar colocar aqui só, né Ixi, não é assim não Vamos ver aqui como que se faz, né Aqui Metalformer Bloque Curtain Bloque Metalformer Vamos ver como que se faz Esse bloque Metalformer Bloque Metal Former Hum, é meio complicadinho Não, mano Não, mano Não tem vontade de fazer Bom, vamos fazer ele então Eu vou deixar nesse baú Aqui Aqui As minhas coisas pra nuque Então Eu vou deixar aqui Então tudo preparado Quase, velho Vou deixar os minésios Isso daqui aqui Deixei quase tudo no esquema aí E vamos fazer esse bloque Metalformer, né Bom Vamos precisar de borracha, cara Borracha Eu acho que o Poker Tem um pouco de borracha Se eu não me engano Ali no negócio dele Vamos lá Vamos lá Na cara do Poker Beleza Vamos lá Hum, borracha Aqui, ó Bastante coisa Ele tem uma tesourinha Também que eu vou pegar Beleza 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 Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma Ah, eu tô sem a portal gun aqui Que droga, velho Se não eu ia deixar um portal Aqui na casa do Poker Lá na minha Pra mim não precisar ficar Andando toda hora Mas eu não tenho Tá Eu nem lembro como que eu Esquanto borracha Pra vocês terem uma noção Como que eu tô bem, velho Hum Isso aqui não tá normal? Não Tem que fazer um extrator Hum Não, eu acho que dá certo sim Eu acho que dá certo sim Vamos tacar lá e vamos ver Se dá certo Ixi Erramos Erramos Beleza Mano Vocês estão vendo Como que é complicado Fazer essa nuke, galera Velho É muito complicado Velho Muito complicado É sério Beleza Deixa eu pular aqui Ok Bom Deixa eu pular pra esquentar aqui Então Cadê os meus carvões Aí Foi Beleza Então Beleza Enquanto isso Eu preciso de plate iron Plate iron Me lembra o negócio do tibia, galera Tipo a plate armor Lá, lembra? Me lembra isso, sabia? Deixa eu fazer um Trinta e dois já Depois é Ficar ult também, né? Aqui Fizemos o block Matinho O block Matinho Agora temos que fazer isso daqui Velho Que é com Beleza Agora a gente vai precisar de Dois baús Caraca É complicado Fazer esse negócio aqui, hein Galera Falar pra vocês Que é foda, hein Velho Caraca Meu Caraca Tá Agora eu vou pôr a tesourinha Aqui Vou ter que pegar isso aqui Cooper Beleza Vou pôr aqui Vou pôr aqui Beleza Vamos pegar vários aqui Beleza Pegamos vários e vários aqui Ok Agora a gente tem que fazer o que mais, velho? A gente tem que colocar e fazer isso daqui também, ó De bronze Cadê o meu bronze, velho? Onde que eu deixei o meu bronze? Aqui O meu bronze Vamos bronze Vamos clã Aqui Põe aqui Depois põe aqui Quantos que eu vou precisar? De Três Dez Dez Então Dois Quatro Seis Oito Dez Beleza Já temos essa parte aqui Tá travando Tá travando Agora eu vou pôr isso daqui Que ficou queimando aqui Do lado tá chovendo E fazer Dezoito Disso daqui, né Agora a gente vai Redstone, velho Eu tenho redstone, mano Eu tenho redstone Tenho redstone É óbvio que eu tenho redstone Agora a gente vai colocar isso daqui no meio, ó Esse iron no meio Vai colocar aqui em cima Aqui em cima Vai colocar aqui E aqui Vai fazer um circuito Boa O circuito Agora a gente vai colocar o baú aqui E vai fazer assim Assim E assim Fizemos uma Fizemos duas Beleza Boa Agora só falta a partezinha aqui de baixo Que é fácil Tá Agora é fácil Como que faz aquele Coisa lá É com o cooper e a tesourinha, né Beleza Beleza Quanto que eu preciso fazer aqui É Três Seis Oito Oito Dezesseis Vinte e quatro Vinte e quatro Ah, mano Vou fazer Vinte e quatro Certinho Beleza Agora você coloca em volta de iron Aquilo lá Aqui E aqui E coloca aqui Fizemos três Diz Que é o necessário É o necessário Agora você coloca o bloco Matine Isso daqui Isso daqui Isso daqui E Isso daqui Pra formar O bloco Metal Former Meu, eu não sei como que ela Funciona, velho Então eu vou fazer uma rank Já, mano Porque se eu precisar Eu já destruo, velho A rank é com bronze Eu com Com cooper, velho Não lembro É com bronze, né É com bronze Putz Não queria fazer o rank De Ah, mano Não, eu não vou fazer agora, não Eu só tenho medo disso daqui Não sei como que eu imagino que seja Tá ligado Essa metalformer Sei lá, velho Tipo Não sei Bloco metalformer Bloco metalformer Será que ela precisa de energia Como que será que ela faz, velho Não sei Bom, eu vou pôr ela Em cima do coisa, velho Em cima do meu generator Espero que funcione Ó, pegou energia Pegou energia Pegou energia, galera Pegou energia Agora vamos pegar aquele negócio E torcer pra ir, velho Cadê? Aqui E torcer pra fazer A almofadinha disso daqui Como que eu faço Isso daqui agora, velho Agora eu não sei, velho Eu vou ter que estudar Isso daqui, galera Pra ver como que faz Tá ligado, mano Vai ser Bem complicado, mano Bom Eita Acho que eu entendi Leque Acho que eu entendi Acho que eu entendi Entendemos É o cachorrão do funk Cachorrão do funk É o cachorrão do funk Agora é só fazer o nosso negócio, galera Nossa, mano Eu sou muito mito, cara Para, velho Para Só para, Leque Só para e observa, mano Quem tá parando Passando é o bonde, velho Se ficar de causada A porrada come, mano Só aceita que dói menos Só aceita que dói menos Vamos, clã Vamos, clã Agora tem que fazer Só isso daqui, galera Ó Agora tem que pegar o nosso Pegaçinho de carvão aqui Vamos, clã Vamos, clã Ai, que bonito, clã Aqui Coloca no meio Põe isso daqui Coloca nas pontas Vamos, clã Meu Deus É agora, galera É agora É agora Ixi, vai faltar um negocinho Vai faltar um negocinho É agora É agora Põe no meio Põe em cima Põe aqui Põe aqui Põe aqui Põe aqui Ip Mano Nossa Entendi que tá faltando Nossa Faltando fazer isso daqui agora Ai, meu Deus do céu, cara Que complicação Que é fazer esse negócio, mano Pelo amor de Deus, cara Que complicação Que é fazer isso Sério Olha isso Pra fazer um desse Meu Deus do céu Tá, beleza Então Eu vou fazer aqui, galera E quando eu fazer Eu volto Então esse vídeo vai ficar gigantesco Bem, galera Já fiz aqui Então vamos lá Agora é a hora Da mágica, galera Agora é a hora Da mágica Hora Da mágica É o que, mano Chora pra nuke, mano Chora pra nuke Nossa, imagina esse esforço, velho Chora pra nuke, moleque Chora pra nuke, mano Chora 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 pra nuke Chora Pra nuke E, mano Eu vou começar uma produção pesada de nuke agora, galera Que eu vou levar pra guerra, beleza Tá fazendo aqui, ó Ixi O que você tá fazendo? O que você não tá fazendo, tiozão? Hum Você acabou a energia Ota Eita Eita Já que eu não domino Meu Deus Já que eu não domino muito bem esses negócios de energia, né, mano No wi-fi na mão mesmo, filho No wi-fi na mão mesmo Que não é foda, velho Bom, galera Esse daí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado, beleza Se você curtiu já sabe Arregaça de deixar o like E o favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza, galera Então, mano Arregaça, mano Sério Arregaça Deixar aquele like E aquele favorito aí embaixo Que é muito importante mesmo, beleza Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como eles têm achado E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E, mano Chora, Panuki, mano Eu sei que agora a gente tem que fazer um monte de coisa Tipo, com Nossa Um monte de coisa Tipo É... Tem que levar ainda o seu TNT Tem que levar o negócio Que eu deixo lá dentro, né Que eu vou fazer nos próximos episódios Então, velho É nóis, galera, mano Vamos ganhar essa guerra Beleza? Então É isso aí, galera Um beijo Um abraço E fui!